Em relação à habilitação para o casamento, julgue o item a seguir. Os autos da justificação serão encaminhados ao juízo competente para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 68, parágrafo 2º. Os autos da justificação serão encaminhados ao oficial do registro para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial.